Astros 2020, além de lançar foguetes e também mísseis de cruzeiro, ele é capaz de lançar mísseis balísticos de curto e médio alcance. Então, bem-vindos a mais um vídeo do canal Geomilitar BR e vamos falar como surgiu essa notícia e o porquê muita gente tem falado sobre isso nos últimos dias. A LogHead dos Estados Unidos está testando mísseis balísticos de curto e médio alcance no seu sistema HiMars, que é um sistema baseado no Astros 2020 brasileiro. O Tio Sam querendo dizer ou não. Então, muita gente, até especialistas, tem dito que o sistema de saturação diária eles estão com os dias contados, pois o uso de drones e de armamentos mais precisos no campo de batalha irá aposentar de vez esses sistemas. Mas eu, como a maioria das pessoas que gostam do assunto militar, discordo totalmente disso e a maioria dos exércitos do mundo, incluindo o Brasil e vários outros, também discordam disso além da própria Rússia, que não abre mão do seu sistema TOS-1A, que é muito poderoso também, incluindo mísseis termobáricos. Então, o Brasil está nessa vanguarda, ele é um país que é mais respeitado nessa área, tendo o Astros 2020 lançando foguete a VSS-80G, também o míssel AVTM-300, além de outros tantos tipos de armamentos disponíveis no nosso arsenal. Os Estados Unidos estão testando mísseis balísticos de curto alcance com alcance de 300 a 800 km e mísseis balísticos de médio alcance com alcance de 1.000 a 2.000 km. Então, é uma novidade nessa área e os Estados Unidos, em 2018, fez um pedido de 246 unidades do HIMARS que estão sendo entregues já a partir desse ano de 2022 sendo assim, eles vão triplicar o seu poder de lançamento de saturação em área tanto de foguetes, como eles têm vários tipos de foguetes também como mísseis de cruzeiro, até mesmo o próprio míssel Tomahawk e agora, mísseis balísticos de curto e médio alcance aumentando demais o poder deles e o Brasil, com toda certeza, pode seguir esse exemplo pois muita gente por aí fala que o Brasil mesmo que se desenvolveu um míssel balístico de médio ou curto alcance não tem capacidade para lançar está aí provado um sistema baseado no nosso está lançando aí mísseis balísticos de curto e também de médio alcance quem sabe no futuro até será um vetor para lançar mísseis balísticos de alcance maior, não vou dizer de alcances intercontinentais pois é um veículo de poucas rodas e é um veículo de tamanho reduzido assim como o Astros, os dois seguem ali o mesmo patamar, o chassi do caminhão Actos então, é uma novidade na verdade, é um sistema batido no mundo militar todo mundo conhece, mas as suas aplicações se mostram infinitas então, desde a aplicação nos mísseis de precisão como mísseis de cruzeiro guiado agora, na aplicação também de mísseis balísticos é uma novidade ainda não tem muitos dados sobre esse tipo de lançamento sobre o sistema mas assim que for surgindo as informações eu atualizo aqui no canal então, muito obrigado por ter assistido o vídeo e valeu! Tchau! 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 Tchau!